Candidato à presidência dos Estados Unidos tem investimento em Bitcoin, ao contrário do que havia dito em público, né? Então assim, ele tinha falado, não, eu até sou entusiasta, mas não sou investidor, não, né? Só que assim, a partir do momento que você compra, que você deixa guardado, você faz um hold, você não é só entusiasta, você passa a ser investidor, né? É que todo investidor, você não precisa ser investidor para ser entusiasta, você pode acreditar na tecnologia, entender que ela é o futuro, mas não investir. Agora, se você, você também pode ser, você também pode ser um investidor, fala assim, não, isso pode dar dinheiro, mas não acredito que vai dar futuro a longo prazo. Então você é investidor e não é entusiasta. E nesse caso aqui, ele é os dois, investidor e entusiasta, né? Só que eu entendo a postura que o Robert F. Kennedy Jr. disse, afirmou ter, eu entendo, por quê? Tá rolando documento, tá, isso daí já foi comprovado, não é, ah, o Marcos tá inventando. Não, gente, vazou mesmo, foi publicado os grandes portais de notícias e tudo. Que os democratas, eles declararam que querem derrubar o Bitcoin, inutilizá-lo de alguma maneira, reduzir o avanço e impedir que isso cria asas nos Estados Unidos, tá? Não sou eu que tô dizendo, né? São os portais de notícia aí que mostraram que a coisa tá funcionando assim. E o que acontece é que ele sabendo disso, ele não pode só, ele não pode chegar e falar, eu sou investidor, até sou entusiasta, entendeu? Então assim, e, né, Partido Democratas, né? Você pode esperar de tudo aí, desse Partido Norte-Americano.